Olá, começamos agora o Jornal da Câmara. Veja os nossos destaques. Sessão ordinária. Vereadores cobram tablet para alunos da rede municipal de ensino. E solicitam a inclusão de guardas municipais, policiais civis, agentes penitenciários e oficiais de justiça no calendário prioritário de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa. CFO. Vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento aprovam para ser desfavoráveis a realocação orçamentária. Hoje é dia da empregada doméstica e nós perguntamos para elas sobre a profissão e os direitos adquiridos. O Jornal da Câmara está no ar. Terça-feira, dia de sessão ordinária, e os vereadores apresentaram requerimentos e discutiram diversos temas de interesse da cidade. Eles cobraram tablet para alunos da rede municipal de ensino e solicitaram a inclusão dos guardas municipais, policiais civis, agentes penitenciários e oficiais de justiça no calendário prioritário de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa. Quem traz as informações para a gente é a repórter Sueli Gonçalves. Sueli. Oi, Rosângela. Muitos discursos, sim, dos vereadores nesta sessão ordinária. Mas também teve requerimentos. Foram 353. Os dez primeiros foram projetos novos. Teve quatro indicações e vários pedidos relacionados aos cuidados com a cidade, como calçamento, iluminação, limpeza de ruas, entre outros. No grande expediente, o primeiro orador foi o vereador Marcos Henriquez. Hoje eu trouxe um tema muito importante para a nossa cidade, a questão da necropolítica, que é a questão da relativização da morte. Aquelas pessoas que dizem que a vida continua e vamos voltar ao normal, sem, na verdade, ter uma avaliação mais pé no chão. Por exemplo, nas escolas. As escolas, o Ministério Público cobrou da gestão um plano de volta aos trabalhos, às aulas. No entanto, os professores ainda não foram vacinados. Eu acho que a gestão precisa focar na vacinação dos professores, sobretudo precisa focar na questão dos tablets, que foi promessa de campanha de Cícero Lucena. Então, eu acho que alguma coisa está errada. Eu acho que a gente não pode relativizar a morte, muito menos esse vírus que está pegando pessoas e crianças e adolescentes, podendo fazer com que essas pessoas levem o vírus para a sua residência. Então, meu pronunciamento no dia de hoje foi nessa contextualização. O vereador aproveitou também para desejar os parabéns a todas as domésticas pelo dia celebrativo. Seguindo, veio o vereador Júnior Leandro, pedindo mais valorização aos profissionais da saúde. Nossa luta agora está tendo oportunidade aqui dentro da Câmara Municipal e a gente traz, com muita tristeza, relato de alguns profissionais que dizem que no plantão agora da vacina, passaram longos períodos, chegaram a ficar 12 horas sem uma alimentação e outros que tiveram alimentação, o alimento veio azedo e veio de péssima qualidade. Em cima disso, a gente traz também muita tristeza em relação ao início da atual gestão. Gestão essa que todos os profissionais de saúde ajudou a efetivar durante a campanha, onde foi assinado documento de compromisso com a valorização desses trabalhadores. Eu, como trabalhador da saúde, botei meu nome à frente, foi vestido o coleto das categorias da saúde e, assim que entrei aqui na Câmara, um voto dado também de confiança desses trabalhadores e trabalhadoras cumpriu o meu papel. Criei vários requerimentos de projetos em favor das categorias de valorização desses profissionais, trabalhadores e trabalhadoras. Projetos esses que praticamente não interferem no município, nos cofres do município, são recursos que vêm do governo federal, que esses problemas já estavam sendo de gestões passadas e que tínhamos esperança que nessa gestão as coisas iriam mudar. E ainda teve os vereadores Coronel Sobreira, Carlão, Odão Bezerra e, por fim, a vereadora Elisa Virgínia. E, Rosângela, é possível rever a sessão ordinária de hoje no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara JP. Volto com você. Ainda durante a sessão ordinária, vários vereadores usaram a palavra para destacar o mutirão de vacinação realizado pela Prefeitura no último fim de semana. Cerca de 24 mil pessoas receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em apenas 24 horas. Os parlamentares também comemoraram a posição do Brasil no ranking de vacinação. A mesa diretora da Câmara Municipal de João Pessoa vai realizar uma reunião extraordinária nesta quarta-feira. Em pauta, assuntos relacionados ao enfrentamento à pandemia e às atividades legislativas. Os vereadores querem que as sessões voltem a ser presenciais ou, pelo menos, híbridas. Em outros momentos, a Câmara Municipal de João Pessoa reabriu as atividades da casa com a presença limitada de público e servidores. Mas, por causa do aumento de casos de Covid na cidade e dos decretos do Estado e do município, retomou as atividades remotas. Duas sessões ordinárias acontecem a cada semana. Olá, estaremos nesta quarta-feira reunindo a mesa diretora para decidirmos o dia que voltaremos com as sessões ordinárias presencialmente. Estamos aí nas sessões remotas, totalmente, mas temos a possibilidade de voltar tanto presencialmente como sessões híbridas. Para aqueles vereadores que não têm condições ou não se sentem seguros de estarem presencialmente na Câmara, possam também acompanhar os trabalhos da Câmara também discutir os assuntos da nossa cidade. Então, estaremos nesta quarta-feira reunidos para marcarmos o dia do retorno das atividades presenciais da Câmara Municipal de João Pessoa, sessões ordinárias, solenes, sessões especiais, audiências públicas, tudo isso é muito necessário para a nossa democracia. Então, voltaremos em breve, dizendo aí o dia do retorno das atividades presenciais na Câmara Municipal de João Pessoa. Os vereadores da CFO, Comissão de Finanças e Orçamento, apreciaram três projetos de lei de autoria do Executivo Municipal. Os três projetos receberam parecer favorável. Um dispõe da realocação e remanejamento de orçamentos para a Secretaria de Saúde do município e Fundo Municipal de Saúde, mas nesse orçamento atual. Outros dois dizem respeito à abertura de crédito para a Câmara Municipal de João Pessoa e para a Secretaria Municipal da Educação. Nós já tivemos reunião virtual da Comissão de Finanças e Orçamento, em que discutimos e aprovamos três matérias de iniciativa do Poder Executivo e que são de suma importância para a cidade de João Pessoa. A primeira delas trata da realocação de ações de governo já existentes em outros órgãos e secretarias para a Secretaria Municipal de Saúde e para o Fundo Municipal de Saúde, nesse momento em que há um esforço concentrado do ponto de vista administrativo no combate à pandemia do coronavírus. As outras duas matérias são a abertura de crédito especial, um na Câmara Municipal e outro na Secretaria de Educação e Cultura de nosso município, para fazer frente a ações administrativas, tanto do Poder Legislativo quanto da própria Secretaria de Educação. Estes e outros projetos que tramitam na Casa devem ser colocados em pauta na sessão ordinária da próxima quinta-feira. Vamos agora a um intervalo. No próximo bloco, a gente traz informações do Cine sobre emprego e seguro-desemprego. Eu volto já já. Atenção você que está em busca de seguro-desemprego ou emprego na capital. Agora o Cine tem uma nova forma de agendamento para agilizar o atendimento à população. Quem traz os detalhes para a gente agora é a repórter Michele Souza. Michele. Olá, Rosângela. Olá a todo mundo que acompanha o Jornal da Câmara. Então, a partir de agora, nem precisem mais presencialmente à sede do Cine João Pessoa se você quer se cadastrar para uma nova vaga de emprego ou mesmo dar entrada no seguro-desemprego. Tudo agora pode ser feito pela internet. Anota aí o endereço desse site. agendamentocinejp.joampessoa.pb.gov.br É possível fazer dois tipos de agendamento por esse site. Aquele convencional, tradicional, onde você se cadastra para uma nova vaga ou faz uma atualização de um cadastro já existente ou consulta as vagas que estão disponíveis ou, em segundo lugar, aquele cadastramento para dar entrada ao seguro-desemprego. É claro que a pandemia trouxe a necessidade de se criar esse novo canal de comunicação, porque além de agilizar o atendimento, também se previne o contágio da Covid-19. A gente conversou com o coordenador do CineJP, Eurípedes Leal, que explicou melhor o novo sistema. O Cine João Pessoa está com a nova modalidade para o agendamento de seus serviços. Você que deseja um desses serviços voltado para a procura de emprego ou o seguro-desemprego, você deve acessar o link que está aqui embaixo e, ao acessar o link, você vai escolher lá se quer o agendamento para o seguro ou para uma vaga de emprego. E aí, você será direcionado a um horário específico de segunda a sexta-feira no período das 8 da manhã às 14 horas. Qualquer dúvida que você tenha, você deve ligar para o telefone 3214-1010, que estaremos lá, habilitados e aptos para tirar suas dúvidas. E já que a gente está falando sobre vagas de emprego, é sempre bom lembrar, até sexta-feira, dia 30, o Cine está ofertando 97 vagas de emprego aqui na capital e isso para todos os níveis fundamental, médio, superior e técnico. A maior parte das vagas é para a função de costureira de máquinas industriais e também para costureiro de confecção em série. O Cine João Pessoa fica localizado no bairro do Varadouro, na Avenida Cardoso Vieira, número 85. Mas é claro que você não precisa mais gastar transporte para ir até lá, né? É só usar um novo sistema de agendamento pelo site que eu vou até repetir o endereço para você. agendamento.cinejp.joampessoa.pb.gov.br É com você, Rosângela. Dia 27 de abril é comemorado o Dia Nacional da Empregada Doméstica. A data marca a trajetória de trabalhadores que realizam o trabalho doméstico como profissão e que já tiveram que lutar muito em busca da legalidade e de direitos. A maioria é mulher. As empregadas domésticas só foram reconhecidas como profissionais pela primeira vez no Brasil com a Lei nº 5.859 em dezembro de 1972, há 49 anos. Os direitos profissionais foram assegurados na Constituição Federal de 1988. Mas só em 2012, através de uma PEC, os trabalhadores domésticos passaram a ter uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, totalizando 44 horas semanais, passando a ter direito a horas extras. Em 2015, a Lei Complementar 150 foi aprovada e os trabalhadores domésticos passaram a ter os mesmos direitos de um trabalhador seletista com FGTS, direito ao seguro-desemprego, salário-família e adicional noturno e de viagens. Nós conversamos com a Eliane e com Glória Rejane. Glória Rejane é presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas da Paraíba. Veja. Eu me sinto bem, né? Foi a profissão que eu escolhi para mim. Me sinto bem. Eu tenho meus patrões como se fosse minha família. Gosto da minha profissão, gosto do que eu faço. e antigamente a gente não tinha o direito que tem agora, né? Mas hoje os direitos estão melhor, né? E eu gosto do que eu faço. Eu criei meus filhos tudinhos, trabalhando, né? Sendo empregada, eu estou no dolar. Até hoje tenho minha casa, tenho tudo, o meu trabalho. Hoje é um dia importante para a categoria, um dia importante para nós, de verdade para nós. É o dia 27, dia da trabalhadora doméstica a nível nacional. O sindicato tem uma luta histórica de 11 anos aqui em João Pessoa, mas de luta mesmo das domésticas tem mais de 80 anos pelos direitos trabalhistas. Então, hoje a gente comemora, tenho que comemorar, apesar de vivermos um momento de pandemia, que fica muito difícil para as trabalhadoras, mas comemoramos as nossas lutas e vitórias. Uma curiosidade, o dia da empregada doméstica é uma homenagem à Santa Padroeira das empregadas domésticas, Santa Zita. E vamos agora voltar com a repórter Michele Souza. É que a cidade de João Pessoa mais uma vez foi vista como um lugar bom para se viver, especialmente depois da aposentadoria. Michele Souza. Olá, Rosa Ângela. Pois é, um reconhecimento desse que surgiu dentro da plataforma do YouTube através do canal Mais 50. Esse é um canal com conteúdos voltados a quem tem mais de 50 anos. É desenvolvido pelo YouTuber Dimas Moura e já possui pouco mais de 200 mil seguidores. A capital paraibana já vem sendo pauta dos vídeos do canal e também do blog que leva o mesmo nome. E dessa vez João Pessoa foi apontada pelo YouTuber como a cidade que é melhor para se viver após a aposentadoria. O vídeo aí foi postado já tem mais ou menos um mês e já possui mais de 20 mil visualizações. Em alguns trechos Dimas houve pessoas que vieram morar aqui e que citam qualidades da capital paraibana como a limpeza e a segurança. Sou fundador e criador de conteúdo do canal Sou Mais 50 do YouTube. Eu sou o maior YouTuber do Brasil hoje para a geração sênior acima dos 50 anos de idade. No meu canal eu produzo vídeos a respeito de finanças mais 50 anos vida saudável cotidiano e as melhores cidades para viver no Brasil e no mundo. Eu tomei a decisão de fazer a seleção das melhores cidades de praia para viver no Brasil. Não são as cidades de praias mais lindas as praias mais lindas mas as melhores cidades para viver baseado em custo de vida infraestrutura segurança enfim o pacote completo. Eu fiz a seleção através das cidades mais votadas no Brasil mais de 200 pessoas seguidores meu no Brasil votaram nas cidades e João Pessoa ficou na primeira colocação. Não me assustou isso cara porque eu conheço o João Pessoa eu tenho mais de 7 vídeos falando porque João Pessoa é uma cidade excelente para se viver e também para mim não foi nenhuma surpresa porque para mim João Pessoa é o kit completo para se viver bem no Brasil hoje e quem quiser ver o vídeo na íntegra é só acessar o canal Mais 50 no Youtube é com você Rosângela E antes de encerrar eu gostaria de falar de uma iniciativa que nasceu aqui na Câmara Municipal de João Pessoa e deu muito certo Em 2018 uma lei do vereador Tiago Lucena disciplinou a produção de cervejas artesanais em João Pessoa Alguns pequenos produtores puderam expandir os negócios para todo o país e até se destacaram Você vai conhecer a história de dois desses pequenos empresários que começaram produzindo cerveja em casa e decidiram profissionalizar a produção e foram diretamente beneficiados pela lei do vereador Tiago Vamos ver Considerada uma paixão nacional a cerveja é apreciada por uma grande parte dos brasileiros Eles acham que estando gelada a bebida combina com várias ocasiões desde que apreciada de forma responsável claro Para os empresários Adriano Sampierre e Alex Maracajá o ato de consumir cerveja deixou de ser só um hobby e virou trabalho a partir do momento em que eles começaram a produzir a própria cerveja Eu comecei a fazer cerveja em casa mais ou menos em 2016 no apartamento e aí eu fazia a cerveja ligar a fave e a gente pedia juntos e Alex sempre foi o meu maior crítico de dizer que a cerveja não estava boa até o momento em que a cerveja começou a ficar boa e aí a gente começou a ver que talvez tinha alguma coisa ali Mesmo com a produção artesanal engrandando os empresários encontraram barreiras legais que os impediam de seguir com o negócio mas uma lei do vereador Tiago Lucena beneficiou a categoria e abriu novas portas No final de 2018 com o projeto de lei do vereador Tiago Lucena esse leque se abriu para a gente colocar no formato do Brew Pub que foi o formato que é contemplado no projeto de lei O Brew Pub nada mais é do que uma cervejaria que tem o seu próprio bar e a maior parte da sua produção é vendida ali dentro que é o projeto da nossa cervejaria direto é nesse formato esse modelo de negócio propicia que a gente consiga ter contato com o público direto e isso tem uma certa implicações positivas na questão da administração dos custos então a gente consegue uma margem um pouco melhor que compensa a nossa localização dentro da cidade essa ideia surgiu de um papo no corredor da prefeitura com uma pessoa me esqueço o nome dele agora mas ele era um admirador da produção de cerveja artesanal me passou uma iniciativa legislativa acredito que em Vitória no Espírito Santo eu que já era também consumidor e admirador conhecia muitas pessoas que estavam produzindo suas cervejas em casa por hobby eu vi nessa ideia uma possibilidade de fomentar o empreendedorismo uma vez que eu não sabia que eles precisavam de uma regulamentação desta né pra poder investir na produção artesanal e também do surgimento dos biopubs que são locais onde os cervejeiros produzem as suas cervejas e vendem para consumo no mesmo local de fabricação o produto final deu tão certo que ganhou destaque nacional este ano eles receberam três medalhas no concurso brasileiro de cerveja de Lubenal o que levou a Paraíba ao topo do cenário de cervejas artesanais no país nós iniciamos as operações em dezembro em 23 de dezembro a gente abriu nós enfrentamos a pandemia desde a época da construção nós começamos a construção em novembro de 2019 então desde dezembro agora de 2020 a gente vem contornando a questão da pandemia foi quando apareceu a oportunidade da gente participar do concurso brasileiro de cervejas em Lumenau em Lumenau que cedia o Hall Cumberfest Lumenau que é um palco principal da cerveja no país e aí na quinta-feira dia 18 de março deste ano foi anunciado os vencedores em várias categorias diferentes e aí felizmente em duas categorias a gente ganhou uma medalha de ouro em cada com a nossa tesão e com a nossa porta com amendoim e por conta dessas medalhas de ouro tem uma pontuação que o concurso dá para cada medalha a gente foi nomeado o segundo melhor para o pub do Brasil e obviamente isso foi uma honra enorme para a gente a gente ficou muito feliz porque abre leques para a gente não só tentar continuar contornando a pandemia como também levar o nome de João Pessoa da Paraíba do Nordeste para o resto do país e eu queria parabenizar demais a cervejaria premiada ainda não conheço mas quero conhecer nos próximos dias pois isso é motivo de muito orgulho para a nossa cidade e esse prêmio que veio para João Pessoa para a Paraíba é uma luz que se acende para que nós possamos olhar com mais atenção nós de poder público possamos olhar com mais atenção para esse setor da economia criativa nós podemos chamar a atenção do Brasil todo que saia de fora do país para que nos próximos anos a gente se torne conhecido como um local de cervejas qualificadas premiadas com isso o nosso turismo cresce nosso desenvolvimento econômico tende a crescer com a geração de emprego e renda nesta cadeia produtiva e vou falar a vocês que eu conhecia muita gente que produzia cervejas mas eu me deparei com um universo bem maior inclusive já participei de um grupo de estudo no curso de engenharia elétrica da UFPB com produtores de cerveja trazendo soluções para a estrutura de produção desses cervejeiros quando acontece essa interação do Podepu com a universidade e as cervejarias aí nós podemos esperar que um ecossistema de produção está surgindo é isso aí nós ficamos por aqui voltaremos com a próxima edição na próxima quinta-feira muita saúde e paz para você se cuidem até quinta e a próxima